Depende, minha flor, depende de outras características. Eu te diria assim, de uma forma bem objetiva. Se essa criança tiver só TDAH, a Ritalina é melhor. Se essa criança tiver TDAH com autismo, eu não começo com Ritalina. Eu sempre começo com o Atenta, com a Tomoxetina. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais. Então, quais são as duas diferenças básicas aqui que você tem que considerar? A Ritalina é mais potente que a Tomoxetina para controle de sintomas hiperativos e desatentos. Então, a Ritalina é mais potente. Agora, a Ritalina tem muito mais efeito colateral. Atenta é menos potente, mas é mais seguro, tem menos efeitos colaterais. Então, eu habitualmente penso assim. TDAH, começo com psicoestimulante. Vou usar a Conserta, a Ritalina, em alguns casos a Lisdexamfetamina ou Manfetamina, alguma coisa assim. Se a criança tiver autismo com TDAH, eu sempre começo com o Atenta, com a Tomoxetina. E eu vou estadiando a dose. Estadiando o que significa? Ajustando a dose. Quando você for ler a bula do Atenta, da Tomoxetina, você vai perceber que a dose é extremamente variável. O que significa isso? Quando uma dose é variável. Por exemplo, eu falo assim, a dose é de 10mg por dia a 100mg por dia. O que significa isso? Significa que o efeito do remédio é muito dependente da farmacogenética do indivíduo. Então, existem crianças que vão responder com dose baixa de Atomoxetina, com 10mg por dia. Existem crianças que vão precisar de doses muito mais altas. Então, qual que é a ideia? A ideia sempre é iniciar com uma... A ideia é se a criança tiver TDAH com autismo, por exemplo. Iniciar com uma dose baixa de Atomoxetina e ir aumentando essa dose. Percebendo a eficácia, ou seja, quando que você consegue resolver o problema daquela criança de atenção, concentração. E quando que surgem sinais e sintomas, quando surgem efeitos colaterais que são intoleráveis. Porque perceba que também não adianta você utilizar o medicamento numa dose tão alta, que embora tenha resolvido o problema, a queixa da família, traz um efeito colateral que ele é inaceitável. Vou dar um exemplo. Você coloca lá 50mg de Atomoxetina para uma criança tomar. E aí a mãe fala assim. Não, doutor Paulo, a parte da atenção e da concentração, ele está ótimo. Só que agora ele bate em todos os amigos na escola. Isso é um efeito colateral que é observado na Atomoxetina. Dependendo da sensibilidade do indivíduo, pode desenvolver comportamento agressivo violento. Você não tem como deixar o remédio. Ou seja, você não pode, para resolver um problema, que é a falta de atenção, criar um outro problema, que é o comportamento violento. Então, de uma forma geral, eu te diria que você poderia assim pensar. TDAH isolado é psicoestimulante. Ritalina, conserto, amevance, coisa e tal. Anfetaminas e tal. TDAH com outras comorbidades, como o autismo. E não é só o autismo, não. Se você tiver, por exemplo, TDAH com um transtorno de humor bipolar, se você tiver TDAH com um transtorno de generalidade de ansiedade, se você tiver TDAH com um transtorno de pânico, você não vai conseguir usar psicoestimulante, né? A chance de você agravar o outro transtorno mental é muito grande.